Querer você é uma ternura, é uma censura que não existe mais. Querer você é olhar para a lua, se perder na rua e não saber voltar. Tenho estado só com você em meu pensamento. E em meus sonhos, eu tenho beijado os teus lábios mil vezes. Às vezes, eu te vejo passar na frente da minha porta e digo, Olá! É por mim que você está procurando? Eu vejo nos teus olhos. Eu vejo no teu sorriso. Que você é tudo que eu sempre quis. E os meus braços estão bem abertos. Porque você sabe exatamente o que dizer. E você sabe exatamente o que fazer. E eu quero te dizer tanta coisa. Eu te amo. Anseio ver A luz do sol no teu cabelo E eu quero te dizer, vez após vez O quanto eu gosto de você Às vezes eu sinto Que meu coração vai transbordar Olá! Eu preciso te contar Porque eu quero saber Aonde você está E eu quero saber o que você faz Você está em algum lugar Sentindo-se só Ou existe Alguém te amando Diga-me como Conquistar o teu coração Pois eu não tenho Nenhuma pista Mas deixe-me começar Por dizer que Eu te amo Querer você É sentir-se dentro É querer atento Sempre te querer Querer você É um canto alto É rolar no asfalto E gritar de amor Querer você é uma candura Que por mais que pura Se faz mais querer Olá! É por mim que você está procurando Porque eu quero saber Onde você está E eu quero saber o que você faz Você está em algum lugar Sentindo-se só Ou existe alguém te amando Diga-me como Conquistar o teu coração Pois eu não tenho Nenhuma pista Mas deixe-me começar Por dizer que Eu te amo Querer você é uma ternura É uma censura Que não existe mais É uma censura É uma censura É uma censura Eu te amo